Fala galera, bom dia. Começando o vídeo de hoje aqui já subindo a Serra do Matoso, aqui em Itaguaí. Chegamos na rampa do parapente. Olha que vista linda, galera. Depois disso a gente continuou, chegamos ali na divisa dos municípios de Piraí e Itaguaí. E a aventura de hoje aqui a gente está indo para o rancho Cláudio Cordeiro. Olha a vista, é sensacional como é que é esse lugar, gente. A gente passou por alguns lábios, muito verde, muita paisagem maneira. E a gente passou também pela fazenda Santa Tereza, uma fazenda construída no século XVIII, que vai render depois um novo vídeo para a gente e para o canal. Mais à frente. E a gente chegou em três vendas em Piraí. Porra, rapaz, não está de tomar banho aí? Porra, água de frio! E o bonito desse local aqui desse bairro é que as ruas ainda são calçadas com aquelas pedras da antiga estrada imperial. Muito bonito esse local, galera. E a gente continuou seguindo por rancho Cláudio Cordeiro, apreciando essa vista linda aí, essa estradinha de chão aí, alguns quilômetros aí que a gente passou. Mas valeu muito a pena, galera. Só essa beleza aí já vale um like no vídeo, não vale não? A gente está entrando aqui agora no Cláudio Cordeiro, o rancho Cláudio Cordeiro. Muito legal aqui. Um monte de oração, pesca e sol, tirolesa, panceia, cavalo, piscina, espaço de vôlei, pedalinho. Oi, bom dia. Geralmente vai ficar a partir de onde vem. Estou pensando é na volta. Na volta está gostosinho. Pô, cara, a volta aqui vai ser uma maravilha, né? A fonte é quase aqui. É, ó. Olha o telefone. Rapaz. Ah, vou tirar um. Ó. Aqui. Vou tirar uma foto aqui. Cara, esse celular. Cadê? Eu já tive um celular desse aqui, ó. Desse aqui, ó. Desse aqui. Ah, desse aí. Nunca tive ninguém, pô. Quer dizer, não é o meu, não é o meu. Esse radinho a gente já fez lá em casa. Teve uma máquina parecida com essa da Fuji. A máquina era a minha irmã. Mas quando ela jogou fora, eu põei. Porra, o orelhão aqui é... Virou antiguidade já? Mas é antiguário, né? Olha que legal. Cinco mil cruzados. Cem mil cruzados. Cinco mil cruzados. Cinco mil cruzados. Vai tomar um café? Não tem um negócio que vou. Espero não esfriar. Porra, está quente? Para mim, está. Maçarico aqui, né? Chaleirinha. Peso. TV Sharp. Vídeo cassete. Olha, isso aí já saiu da minha época já. A área da comida aqui, ó. Loguinho. Esse rancho Cláudio Cordeiro aqui é muito legal. Oh, bacana. Esse aqui acho que está limpando, né? Esse aqui já está quase limpo. Um monte de oração ali, direita. Tem um aras lá embaixo. Tem uns cavalos ali. Tem uma lagoa aqui com pedalinho. Cara, muito legal. Curti muito isso aqui. Bom, gente. Recomendo para vocês, ó. Rancho Cláudio Cordeiro. Cara, muito legal isso aqui. Valeu os 50km aí de pedal. Com todas essas subidas aí, bem doidas, bem pauleiras aí. Foi um pedal bruto, assim. Foi doído. Estou pensando na volta. Mas a gente vai ficar por aqui um tempinho. Vamos almoçar aqui e depois vamos voltar. Olha isso, cara. Olha que lindo isso. Tem uma tirolesa ali. Nossa, bem legal. Balanço do Tarzan. Aqui, ó. Tirolesa. Cabo de aço aqui. Vindo para ali. Tem uma espinha dentro. Rapaz, não aguenta. Rapaz, mas é muito bom. É bom demais. Descansar um pouquinho as canelas. Pensar agora na volta. Se a gente chegar até o parapente. Tem muita serra para subir. Enquanto fica aqui. Ah, assim que é bom. Escuta só. Vou ficar deitado aqui, escutando esses bichinhos cantando, pô. Tive de dormir. A gente está tirando meia horinha aqui de descanso. Antes da gente voltar para a pauleira aí da subida. Tem muita coisa para subir ainda. O tempo está ficando meio estranho. Está ficando meio nublado, mas eu acho que não vai chover não. Espero. Vou aproveitar agora um momento. Olha o tamanho desse peixe. Rapaz. Só que a água está muito turva, né? Não dá para ver. Mas acho que aqui que tem o Pesca e Solte. Tem outro lago ali para cima. Vou lá mostrar para vocês. Olha, recomendo, hein? Um lugar bem legal para trazer a família. Trazer aí, né? Vim com os amigos, com a namorada. Mas claro, né? Fora do período da pandemia. Porque muitos serviços, muitas coisas aqui não estão funcionando por conta da... Bandeira roxa aqui, né? Pira aí. Aproveitando já. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos assim. De alguns locais de bicicleta. Dá o like de vocês aí. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos, tá? Que já vieram ou que não vieram. Que queiram conhecer aqui, tá? É muito importante essa colaboração de vocês. Essa participação de vocês aí nos vídeos, tá bom? Vamos lá continuar. A menina tá mostrando aqui as instalações aqui. Tem um chalézinho aqui, bem legal. Três câmeras, hein? É, é desse jeito. Uma pessoa só, mas é três câmeras. É, tu fica três noites. Cada vez que nós vamos no campo. Legal. Não sei da ideia. Tranquilo, eu levanto de manhã já dessa respirada, nesse ar puro. É. Ih, quer ver tua futa aqui mais. Bem legalzinho. Aí é até 30 quilos. Bom, saímos do rancho e voltamos pra Itaguaí. Fizemos o caminho inverso, né? Admirando novamente essa paisagem aí, após aquele almoço lá que nós fizemos na chácara do Cláudio Cordeiro. Descemos a Serra do Matoso. E chegamos lá em Mazombra. Tô quase chegando já em casa. Eu tava voltando aqui no Rio Santos e encontrei um casal ali, né? Com um problema com o carro. Aí eu parei a bicicleta e encostei no meio-fio e ajudei ali eles, né? A gente não tinha um telefone, telefone descarregado. Arrebentou a mangueira do radiador. Então foi uma série de problemas ali com o carro, né? E o senhor, tadinho, tava desesperado, não sabia o que fazer. E o telefone descarregado. Aí eu ofereci meu celular ali pra ele, pra eles ligarem. Depois eu passei um álcool ali, né? E guardei aqui o telefone. Mas é isso, né? A gente tem que... Às vezes a gente vê a pessoa numa situação que a gente tem que ajudar, né? Tem que se colocar no lugar da pessoa ali, se é de ajuda, né? Que a gente gostaria que fizessem por nós. Passando aqui em frente agora a cidade das crianças. Mas eu vou encerrando por aqui já, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Novamente pedindo pra vocês. Deixa aí o like de vocês. Coloquem aí seus comentários o que vocês acharam. Críticas, sugestões. Fiquem à vontade, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto